Estamos aqui no sítio da família Martins, estamos fazendo um vídeo aqui mostrando aqui essa beleza, o quanto é bonito aqui, aqui vocês vão visualizando as montanhas, aqui nós temos uma represa e aqui não poderia deixar de esquecer do meu amigo Lud, estivemos aqui e desta vez não foi possível ele estar conosco, manda um abraço aí para o Ludley, um abraço meu amigo Ludley, está aí o Nivaldo aí fazendo figa para você Lud, não foi possível chamar você para estar aqui para nós que nós estamos, para que nós estivéssemos juntos, devido viemos num veículo só e veio lotado, mas só o fato de nós lembrarmos de você aqui significa que você é um grande amigo, um grande parceiro e estivemos aqui a vez que você veio aqui exatamente nesse local aqui onde você também fez um vídeo e aqui a gente é presencia tudo isso daqui e não tem como a gente também não incluir aqui o nosso Deus, porque ele é dono, ele é digno de tudo, de toda honra, glória, tudo pertence a ele e se faz jus nós reconhecermos que sem ele nada somos, nada podemos fazer então mediante essa oportunidade, essas bênçãos podemos dizer que louvado seja o nome do Senhor Deus e o clima aqui está maravilhoso, agradável, muita chuva nós podemos ver lá em cima também está o Davi e outra pessoa ajudando ele a passar veneno no capim, matando todas as pragas para que fique só o capim, esse capim ele plantou alguns meses atrás a gente vê que está formando um belo de um pasto, para que quando para a chuva na época da seca ele tem um pasto consistente para que o gado possa estar alimentando então é muito bom estar aqui no sítio sair um pouco da cidade para presenciar todas essas belezas essas maravilhas que por vezes o nosso dia a dia, nosso corre-corre da cidade nós ficamos tão centrado no nosso corre-corre do dia a dia que as vezes não temos nem esse momento de estarmos a sós com Deus e refletindo essas maravilhas nós ainda estamos percebendo lá o Nivaldo lá perto do Davi andando a cavalo hoje já fizemos de tudo, já apanhamos lenha, onde pescamos, pegamos muito peixe, foi uma benção então essa daqui é para o meu amigo Ludi, está lá o Nivaldo ali estendendo a mão Ludi, é para você meu amigo, grande abraço próxima tamo junto, fui!